Música Realizado o sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha do mês de julho. E o município de Erechim divulga por meio da Secretaria Municipal da Fazenda o resultado da Nota Fiscal Gaúcha número 82, ao qual 143.566 bilhetes concorreram. Os ganhadores dos prêmios de R$ 350,00 foram os seguintes participantes. Daniele da Silva dos Santos de São Valentim com o bilhete número 109.202. Marcelo Nunes Lopes de Erechim com o bilhete número 28.215. E Liva faz salve de Erechim com o bilhete número 119.452. O prêmio deve ser retirado pelos sorteados na Secretaria Municipal da Fazenda de Erechim. Para a retirada é necessário apresentar um documento de identificação. O site para quem quiser se cadastrar e concorrer aos prêmios se encontra abaixo. O site para quem quiser se cadastrar e concorrer aos prêmios de R$ 300,00. O site para quem quiser se cadastrar e concorrer aos prêmios de R$ 300,00.